Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Cris do Estúdio Bridget, que é um estúdio de encadernação artesanal e arte. E hoje é dia de dica. Fica a dica. Então, é assim, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço o corte na máquina SISIX de um carimbo que foi espelhado. Esse aqui é o meu carimbo normal. Tá aqui, carimbo de coelho, que eu carimbei, saiu assim. Carimbo normal. Então, vamos cortar esse carimbo primeiro. Eu vou colocar a faca certinha. Vou prender com um pouquinho aqui, certinha, né? Vou prender com um pouquinho de fita crepe, apenas pra não correr. E vou... Opa! Vamos lá. Esse é o corte normal de um carimbo que foi carimbado de forma normal, assim, certinho. Então, ele fica assim. Todo mundo sabe disso. Não é novidade pra ninguém. Fica assim, um monte de coelhinho, né? Pois é. Mas os meus coelhinhos, eles estão virados pra lá. E se eu quiser assim, ó, virado ao contrário? O meu carimbo não vira ao contrário, não é isso? Então, eu usei aqui aquela técnica de carimbo espelhado que eu já mostrei. O link tá aparecendo aqui em cima. Então, você vai lá ver como é que eu fiz este carimbo aqui, tá? Então, eu carimbei o meu coelhinho. Mas aí, eu tenho um outro problema. Como é que eu vou cortar esse coelho exatamente do jeito que tá aqui? Eu vou usar a tesoura? Posso usar. Pode ser, ó. Aqui. Aqui eu já tenho alguns... Dois coelhos feitos com a técnica do carimbo ao contrário, carimbo espelhado. Mas a faca não cabe aqui. E aí, como é que eu vou fazer? Como é que eu corto isso? É muito simples. Você coloca o seu carimbo contra a luz. Ó, tá vendo que dá pra aparecer? Ó. Tá? E esse papel meu aqui, ele é 180 gramas, tá? É um papel bem pesado, bem grosso. Mesmo assim aparece, tá vendo? Porque eu tenho uma luz aqui. Então, eu vou pegar a minha faca, vou colocar certinho, exatamente aqui. Do jeito que eu faria se estivesse aqui, né? E vou prever. E vamos lá. Ver se dá certo. Tá aí. Corte do carimbo espelhado e o corte do carimbo normal. Um coelhinho virado pra lá, um coelhinho virado pro outro lado. Ok? E é isso. A dica de hoje é rapidinha. É da playlist Fica a Dica. Tem mais vídeos lá nessa playlist. Dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição do vídeo. E obrigada por assistir. Inscreva-se aqui no YouTube. Inscreva-se lá no meu canal. Inscreva-se também no Facebook, no Instagram e no Pinterest. Ok? Tem uma porção de imagens legais lá no Pinterest. Obrigada por assistir. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Amém.